Muito boa tarde, tá começando mais uma Vida Não Para Agora, depois da Santa Missa. A gente já tá pronto, né? Com nossas energias, nossa fé renovada, pra começarmos mais um dia por aqui. E essa tarde é toda tua. Nossa! Toda tua companhia e você na minha. Pra gente começar a programação de hoje, já quero te dizer uma coisa importante. O inverno tá aí, né? Inclusive, a gente tem aqui algumas artes, né? Que a Artista da Semana trouxe pra gente. Ela que faz todas essas artes aqui baseadas em cenários reais. E um desses cenários que eu gostei bastante, olha, essas balancinhas ali, esse fogão a lenha, com um paninho de prato de galinha aqui na frente, remete exatamente ao inverno. E o que a gente costuma usar no inverno, hein? Acessórios, né? Cachecol, enfim. A gente vai descobrir a história do famoso cachecol. Isso mesmo. A gente vai lá pras Minas Gerais pra conhecer um pouquinho sobre o cachecol. Esse acessório que é muito usado no inverno em algumas regiões do Brasil. Você tem o seu? Aqui a gente tem bastante, porque o frio pega e pega valendo. Além disso, a gente também vai descobrir algo sobre comida. Já que a gente mostrou o fogãozinho a lenha, pra aquecer o seu ambiente, deixar tudo muito mais gostoso. O que você costuma comer no inverno? Uma sopinha, um caldinho quente, o que mais? Uma massa. A gente vai te mostrar algumas frutas da estação que têm um preço super bom, super acessível e que são excelentes pra essa época do ano, pra dar mais energia. São frutas que têm uma gordura super positiva pro teu organismo. E a nossa nutricionista de plantão vai estar aqui conversando com a gente, pra gente entender um pouco mais sobre isso também. Então, você é o nosso convidado, porque hoje a gente vai descobrir muita coisa legal, inclusive robôs. Robôs, gente. Olha só que interessante. É uma startup. Essa startup, ela cria robôs sociais. Robôs de interação pra fazer atendimento. Você já imaginou você interagindo assim, diretamente com o robô? Deve ser muito legal, hein? E agora, eu preciso falar sobre um projeto muito legal, uma exclusividade da TV Evangelizar, que é o Sinos Falam. Essa série de reportagens especiais que contam um pouco da história dos sinos pelo Brasil e também fora do Brasil, em alguns países da Europa. E a gente vai viajar pra São João Del Rey. Isso mesmo. Cidade histórica de Minas Gerais, onde funciona, gente, o único museu dos sinos da América Latina. Olha só que legal. E a gente vai viajar para o Brasil. O tempo de trabalho de um sino depende de vários fatores, como material de fabricação, tamanho, manutenção. Em Minas, no século XVIII, a compra de um mensageiro de bronze era cuidadosa, como se fosse a contratação de um funcionário. O primeiro carinho era quando a mesa sentava e ia decidir quem será aquela pessoa que vai fazer o sino. Porque aí tinha até uma certa competição em quem era o melhor, o mais capacitado deles, né? Até hoje a gente sabe, o básico de um sino é bronze e é estanho. Mas ali, entre os 20% do estanho, os mais competentes colocavam algumas coisas diferenciadas. A gente tem relatos, por exemplo, que tinha cineiros que conseguiam o ouro branco, que era o que dava esse melhor sonho. O único museu dos sinos da América Latina funciona no segundo andar da Igreja do Carmo, em São João Del Rey. Samuel é o responsável pelo acervo. Como nós mostramos na primeira matéria da série, Minas Gerais tem sinos de quase 300 anos ainda trabalhando. E mesmo quando eles se aposentam, são tratados com muito respeito. Samuel, como que todas essas peças vieram parar aqui no Museu dos Sinos em São João Del Rey? A gente tem aqui uma coleção, né? A gente foi no Museu dos Sinos da América Latina. Então a gente tem vários sinos, né? Sinos de 300 anos, 200 anos. E a maioria deles são sinos que às vezes eles trincaram ou racharam. A gente possui sinos novos, mas a ideia do museu é uma peça de cada fundidor. A gente, no Brasil, tem várias fundições, então cada sino tem as suas características do seu próprio fundidor, entendeu? E às vezes tem função hoje que já, por exemplo, nem faz mais sino. E a gente tem a peça dela aqui do museu. Os visitantes encontram explicações sobre os sinos, a história deles, e podem assistir a documentários sobre os toques e a fabricação. Algumas peças se destacam. O interessante desse sino aqui é que ele é de 1823. Ele estava na torre aqui da Igreja do Carmo. E a torre, em 1894, ela foi atingida por uma descarga elétrica. Aí parte da torre chegou a ser destruída e o raio atingiu o sino. E devido a isso, o sino, ele perdeu totalmente o seu som. Samuel tem um carinho especial por este sino, batizado com o nome de Elias, outra estrela do acervo. Ele ressoou aqui na igreja, longos anos. Infelizmente, ele veio a trincar, né? E a partir do momento que o sino trinca, ele perde totalmente o som do sino, né? A voz dele se cala. Inclusive, meu nome é Samuel Viegas, João Viegas era meu bisavô. Na época ele ganhou na loteria e se ofereceu para doar o sino para a horda. Manter viva a história dos sinos é o objetivo do museu e a missão de vida do Samuel. A gente está na barriga da mãe. A gente já escuta o sino tocando, banda tocando. E a São João Del Rey também é a cidade da música, né? Então, não tem como você fugir disso tudo. Então, acaba que a gente nasce com isso, toma gosto e, assim, é um sentimento que não dá para explicar. Na próxima matéria, vamos mostrar por que São João Del Rey é conhecida como a cidade onde os sinos falam. Samuel sonhava em ser cineiro. Hoje, ensina crianças, como o Otto, de seis anos. Você gosta do sino? Gosto muito. Você não é um amigo seu? É, meu amigo. Os sinos falam. E aí, está gostando da série? São produções originais como essa da série dos sinos falam que nós precisamos da sua ajuda para continuar proporcionando isso para você que está nos assistindo aí em casa. E você sabe como é possível você nos ajudar a manter a nossa programação? É muito simples. Você pode fazer uma contribuição no valor que o seu coração mandar. E olha só como é fácil. Você vai abrir a conta do seu banco na Arapix. E se você quiser doar pelo QR Code, ele está aqui, ó, na tela, para você já mirar a câmera aqui e fazer a sua doação. Caso você deseje doar pelo e-mail, anota aí. tv.evangelizarepreciso.com.br Aí você escolhe o valor da sua doação e clica em confirmar. Essa é a melhor forma para a gente continuar levando o conteúdo de qualidade da TV Evangelizar até você. Nós temos responsabilidade sobre aquilo que nós produzimos todos os dias. E nós levamos o melhor para dentro da sua casa, para a sua família, com informações relevantes, entretenimento, música e muita fé. E claro, evangelizar sempre. Antes da gente ir para o intervalo, eu quero falar sobre as obras que nós trouxemos aqui no estúdio. A Gabriela Miranda, que é a artista da semana, ela faz uma arte diferente, digamos assim. Ela faz arte sobre obras e cenários reais. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Esse casamento, ela foi até o casamento, fez as fotos do casamento e fez as pinturas com base nas fotos desse casamento. Então ela retrata em tela também esses retratos que são de foto. Esse daqui que está aqui do ladinho, vamos mostrar? Aqui é uma imagem, gente, bastante antiga. Quando a mãe dela estava grávida dela. Olha que interessante. Ela pegou essa foto antiga da família e fez, reproduziu em tela. Aqui, esse daqui é um dos que eu mais gosto porque me remete muito à infância. Eu imagino que na sua infância também tinha um fogãozinho a lenha, com um paninho de prato de galinha na casa da avó, na casa do vô, na casa da tia, da madrinha. E que remete à nossa infância. Então a gente mostra um pouquinho para vocês aí desses cenários reais, reproduzidos pela nossa artista, a Gabriele Miranda. E vão ficar aqui com a gente por uma semana. E você que é artista, você que é artesão de todo o Brasil, você sabe que você pode participar aqui do programa? Expondo as suas obras? Como que você vai fazer isso? Você vai entrar em contato com a gente por esse arroba aqui, ó. TV, arroba, evangelizartv, e aí você vai mandar fotos, vídeos das suas obras, das suas peças, do seu artesanato. Você ser artista plástico das suas peças também, seja escultura, em pedra, madeira, tela, o que você quiser. E a gente vai trazer as suas obras para cá, esteja você onde estiver. Eu vou para um intervalo bem rápido e daqui a pouco a gente vai falar sobre essas gostosuras aqui, ó. Frutas da estação, será que elas matam a fome e aquecem também o nosso corpo, assim como um belo caldo, uma bela sopa, uma massa? A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E voltamos com imagens de Imperatriz do Maranhão, cidade linda que é banhada pelo rio Tocantins e é conhecida por suas riquezas naturais e gastronômicas. Cidade absolutamente maravilhosa. Um abraço para todo mundo que nos acompanha aí de Imperatriz, canal 41.1 da TV Evangelizar. Obrigada pela audiência de vocês todos aí do Maranhão que nos assistem e nos acompanham nesse momento. Agora é o seguinte, vou te apresentar ela, a responsável por nos dar algumas dicas de frutas por aqui. Marília Kilda. Tá certo? Falei certinho ou sobre o Maranhão? Falar um certinho. É, acertei, muito bom. Marília, tá retornando aqui com a gente, ela já veio uma vez aqui na TV e a gente conversou muito sobre alimentação saudável. Agora, para quem tem casa e acha que inverno é só o momento de comer caldo, massa, sopinha, um belo de um risoto, só aquela comida bastante quente. Será que as frutas conseguem substituir em alguns momentos essas gorduras por estas gorduras? Então, é exatamente isso. A maioria das pessoas acaba deixando de lado. O que é o ideal é comer três opções de frutas por dia, às vezes acaba comendo duas na semana. Na semana, mas nem por dia, né? É, eu recebo isso muito no consultório, daí eu vou lá e pego no pé e falo, não, a gente precisa. Por quê? Por essa questão da gordura, né? A gordura boa que vem do coco, que vem do abacate, as fibras, tudo isso é extremamente fundamental para quê? Para o funcionamento do nosso intestino, da nossa mente. A mente e o cérebro precisam de gordura boa também, né? E a gente tem opções, sim, para consumi-las quentinhas. Tem uma opção que é você fazer a salada de frutas assada. Assada? Que a maioria não conhece, né? Explica, como funciona isso? Você escolhe ali a variedade de frutas que você goste, coloca lá numa assadeirinha e por cima coloca um caldinho. Então pode ser um limãozinho espremido, uma laranja, até mesmo se quiser bater o abacaxi, põe o caldinho do abacaxi. Mas eu prefiro o abacaxi em rodela, né? No forno, assadinho, com uma canela, né? Uma canelinha por cima. Uma canelinha por cima. Evita o açúcar, né, gente? Evita o açúcar. Porque a fruta já tem a frutose, que é o açúcar dela, né? Não precisa, né? Quem tem aquele paladar viciado no açúcar, põe um pouquinho de mel em cima, que o mel vai ajudar na imunidade. Então põe um fiozinho de mel, não, né? Cuidar da quantidade também, porque é calórico. E aproveitando que a Marília tá aqui com a gente, dando essas dicas super importantes de frutas pra essa época, a gente vai agora passear numa feira, pra saber exatamente quais são as frutas que o pessoal gosta mais e quais são as preferências. E isso tudo vai depender também do momento em que você tá nos assistindo aí, de qualquer canto do Brasil. Porque tem algumas regiões que tem frutas proporcionais à sua região. Norte, Nordeste tem algumas frutas específicas, Sul tem outras e assim por diante. Elas produzem vitaminas A, C e E e ajudam a proteger o nosso corpo de doenças e viroses. Estamos falando das frutas de inverno. Nós estamos aqui no mercado municipal de Curitiba pra saber o que o pessoal anda consumindo nessa época mais fria do ano. No inverno dá uma queda, né? No consumo, assim. É mais banana, laranja, pocã. Laranja, maçã, pera, caqui. Mexerica, pocã, laranja, limão, banana também. Mais ou menos essas frutas assim. Maçã. E nesta época, o que mais encontramos é a banana, carambola, caju, coco, kiwi, laranja, maçã, mexerica, morango e uva. Ricas em minerais e vitaminas como potássio, zinco, cálcio e magnésio. E nos comércios, o que mais sai nessa época de frio são frutas para fazer fundir. Morango, melão, abacaxi, tangerinas, manga. Toda fruta pode se fazer fundir com ela. Pra nós agora, o morango tá numa época boa, né? Tá produzindo bastante, tanto que hoje tá chegando morango novo. Bem, Marília, a gente viu aí que pelo Brasil todo tem muitas opções de frutas nessa época do ano. Mas vamos falar dessas opções que estão aqui, me conta. Então, além dessa assadinha, né? A salada de frutas, a gente pode fazer o chás, né? Que agora a maioria das pessoas toma muito chá. Mas, um exemplo, o chá de hibisco, né? O chá de frutas vermelhas. É verdade. Acrescenta uma framboesa lá, um moranguinho. Isso faz toda a diferença. Pra quê? Pra variar a absorção de nutrientes. E tem o corpinho aquecido ali pra esse frio também, né? Certo. Aqui a gente tem o coco, que tem uma gordura super boa. Dá pra usar e abusar do coco. Dá. O abacate, né? É a época de abacate, né? Por menos aqui na nossa região. O kiwi é super rico em vitamina C também, né? É bem importante. Então, se eu não achei o morango, vou no kiwi. Pode ir no kiwi também, né? Dá pra ir variando. Muito bom. Maçã, laranja, kiwi aqui. E agora, como é que eu como essas frutas todas aqui? Eu posso colocar num chá, por exemplo? Não precisa só necessariamente comer a fruta gelada em si. Você ensinou que dá pra fazer assado. Mas, assim, pra quem quer fazer um chazinho, o que você recomendaria? Pode colocar no chá, sim. Pode colocar a maçã com a canela, que daí ele fica termogênico também, né? Dá pra gente usar dessa forma. Esquenta o corpo, né? Esquenta o corpo. E a maçã, ela pode ser usada de outra forma. Ela e a pera. Você pode cozinhar ela. Corta ela no meio e cozinha por 10, 15 minutinhos. Tira, ela fica bem gostosa. Põe um pouquinho de mel, pode comer com iogurte também. Então, tem várias opções. Nossa, gente, opção que não falta. Então, não tem desculpa pra ficar só na massa, só no caldo, né? Às vezes, aquele caldo gordo, com muita gordura de carne. Então, dá pra gente variar um pouquinho e dá pra consumir outras frutas de outro jeito. E, como ela disse, ela deu a dica do assar, gente. Já me veio na cabeça, fruta assada com sorvete. Não coloca o sorvete na fruta, hein? Vamos manter a linha, pelo menos, nessa época do melzinho. Já pra quem tem, como você disse, o paladar mais acostumado com açúcar, coloca o melzinho pra dar aquela adoçada e fica tudo certo. Fica tudo certo. Maravilha. Maria, muito obrigada. Obrigada, Micaela. Obrigada pela tua presença aqui, viu? Obrigada pelo convite. Muito bom. E agora é o seguinte, vamos falar do nosso quadro? Fala, doutor. Eu quero te falar uma coisa. Você já parou pra pensar que tem tipos variados de café e que cada tipo pode variar conforme o teu paladar? Sim. Às vezes tem um café ideal pra você que tá aí do outro lado. Será que o seu café ideal é aquele que você anda tomando todos os dias? No nosso quadro Fala Doutor, o doutor Júlio traz mais informações. Vamos ver. E hoje vamos falar do café, o nosso bom e velho café de todo dia. Você sabia que o nosso café não deve ser preto? Você vai dizer assim, mas como assim? Eu conheço só café preto. Na verdade, o café, quando ele é muito torrado, quando ele passa muito do ponto, ele vira uma espécie de carvão. E muitas vezes este processo é feito porque tem muita impureza no café e é preciso que você eleve muita temperatura pra que essas impurezas não apareçam. Mas, na verdade, o café que é bom, o café que não faz mal pra gente, ele tem que ser na cor marrom. Esta aqui é a graduação do café que a gente deveria consumir todos os dias. Eu trouxe aqui um exemplo pra vocês verem. Ó, esse café aqui, ele já está torrado, ele já está pronto, é o que a gente chama de café de torra média. Esse café não faz mal. Esse café você pode tomar tranquilo aí no seu dia a dia. Mais uma dica do doutor Júlio. Um abraço pra todos vocês. Obrigada, doutor Júlio. Muito bom, hein? Você viu só? Então, o café não pode ser escuro demais, tem que ser mais marronzinho. Na hora de coar, você vai perceber que ele não, o caldo dele, o próprio café não é escuro. Ele é marrom mesmo. E ele também não pode ser muito amargo. Então, tudo isso faz com que o café de qualidade você consiga perceber. Olhando pra ele, sentindo o sabor, sentindo o cheirinho, tudo isso faz parte. E agora, pra você que adora organizar uma festinha aí na sua casa, festa junina, tá, gente? Ou julina, ou agostina, ou setembrina, quer dizer, as festas estão rolando durante esses próximos dias aí. E claro, né? Junho já foi, julho chegou e a gente continua na festança. A gente preparou uma dica bem legal de um videozinho que tá rolando na internet, mas que tem tudo a ver com o que a gente quer mostrar pra vocês. Olha só. Gente, fácil, fácil. Quer dizer, você fez aqui um brigadeiro de chocolate, pelo que eu vi aqui, e a pipoca depois de estourada, sem manteiga, sem sal, ó. Tritura no liquidificador ou no processador, se você tiver, e passa o brigadeiro na pipoca. Pronto, brigadeiro de pipoca, que delícia! E dá pra fazer com outros sabores, dá pra fazer com pipoca doce, dá pra você usar a imaginação. E agora, eu quero aproveitar pra gente falar, sabe de quem? Sabe do quê? Sabe o que está acontecendo? Já aí nos próximos dias? Arraiá do seu vigário, isso mesmo! É, ó, dia 5 de julho, às 7 da noite, Padre Reginaldo Manzotti, banda, todo mundo, ó, a caráter, prepara a sua vestimenta aí, pra você curtir o Arraiá do Seu Vigário, que vai ser uma diversão só, um momento super divertido, de muita fé, de muito amor, de muita devoção, e principalmente, pra você descer dos seus problemas, pra você respirar fundo, renovar suas energias, e claro, com muita música, muita diversão e muita fé, que é o que a gente deseja pra você que está nos assistindo aí do outro lado. E agora, a gente sai daqui do Arraiá do Seu Vigário e vamos falar, sabe sobre o quê? Cutelaria. Você já ouviu falar sobre cutelaria? Você conhece um pouquinho sobre essa arte de esculpir facas, esculpir lâminas? Pois é, tem gente que adora aqueles vídeos na internet, que ensinam e mostram como é possível você esculpir o ferro, esculpir o metal, até chegar no formato de uma faca, de uma lâmina, olha que interessante. E a gente foi descobrir exatamente, mas olha, é impossível a gente não falar sobre uma lâmina sem fio, né? Toda lâmina sem fio é um perigo, as mais afiadas são as que menos machucam, olha só. Cuidar das facas de casa é essencial para garantir a durabilidade e eficiência na cozinha. Uma faca afiada é mais segura e prática do que uma lâmina sem fio, que pode escorregar e causar acidentes. E pensando nisso, a TV Evangelizar veio conversar com um profissional no assunto. O Marcelo, ele é cuteleiro. Para a gente entender um pouquinho, Marcelo, dessa profissão, o que é um cuteleiro? Bom, antes de falar da profissão, podemos falar exatamente do que é a cutelaria, né? A cutelaria, ela é a arte de fazer lâminas, né? Ou seja, objetos é que você vai usar para cortar, raspar, furar, né? Então, qualquer objeto, normalmente metálico, a gente vai chamar de lâmina. E o cuteleiro é justamente a pessoa que cria isso, né? Então, é o artista que vai transformar um pedaço de ferro, um pedaço de metal, em uma faca, em uma lança, uma espada ou qualquer outro objeto, né? De acordo com a necessidade e o uso dele. E para cuidar das facas, aí vão algumas dicas. Evite deixar a faca de molho ou na pia. Isso pode causar corrosão. Use tábuas de corte adequadas. Prefira tábuas de madeira ou plástico, em vez de vidro ou pedra, que podem danificar o fio da faca. Afie regularmente. Use uma chaira ou uma pedra de afiar para manter o fio da lâmina. E atenção! Vários fatores podem comprometer o fio de corte de uma faca. Superfícies duras. Cortar sobre superfícies de vidro, cerâmica ou pedra. Guardar facas soltas na gaveta podem fazer que as lâminas se choquem e percam o fio. Utilizar a faca para tarefas que não são apropriadas, como abrir latas ou cortar alimentos congelados. A faca, como qualquer outro objeto de sentido, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento. E a ferramenta, ela existe para uma determinada fidelidade. Então, sempre procurar ao máximo utilizar da maneira... Para aquilo que ela foi criada, foi feita. Então, isso também vale não somente para... Em termos de conservação também, um outro detalhe. Aonde você está cortando. Porque, às vezes, não somente usar o tipo certo para a aplicação certa, mas em cima do local certo. E como limpar uma faca? Porque o pessoal usa a buchinha. É o jeito certo de limpar uma faca? Como é que é? Veja bem. A buchinha, ela pode e deve ser usada. Só que do lado amarelo. Aquele lado verde, pensar que ele é abrasivo, aquele material. É o mesmo que ele é utilizado para dar acabamento às facas. Então, ele tem um material, como se fosse uma lixa aquilo, né? Para ficar mais claro. E ele vai, sim, danificar tanto a superfície da peça, como também o próprio fio. Então, quando for lavar, sempre lavar com o lado amarelo, com cuidado. Agora eu vou te levar para viajar para Antonina. Isso mesmo. A gente vai descobrir, exatamente nessa região, um trabalho, uma iniciativa muito legal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em parceria com uma escola de arquitetura francesa, que eles vão começar a identificar os prédios da região de Antonina que precisam de restauro. E a região de Antonina é uma região histórica aqui do nosso Paraná. Fica no nosso litoral, ali na cabeceira do nosso litoral, um lugar absolutamente lindo. E a gente vai te levar para passear agora. Vamos lá? A cidade histórica de Antonina, no litoral do Paraná, está sendo palco de um evento de conservação de patrimônio cultural, fruto de uma colaboração entre a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a Escola de Arquitetura de Paris e o Consulado da França. Este projeto, denominado Ateliê Cruzado, é conduzido pelo renomado arquiteto francês Benjamin Monton, conhecido por atuar na reconstrução da Catedral de Notre Dame. A ideia é identificar os potenciais históricos, as edificações, os problemas, as deficiências da conservação na cidade, que depois vão culminar em projetos de restauro e, no final, isso será oferecido ao poder público que se possa fazer para a conservação dos edifícios históricos de Antonina. A gente tem que ter muita certeza do que, de que tipo de edifício a gente está trabalhando, qual é o comportamento dessa edificação, para que depois haja esse processo de restauração. Quinze alunos de pós-graduação e três professores terão a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em projetos práticos de conservação. A Bruna diz que a oportunidade vai contribuir para a vida profissional. Aprendendo a entender melhor os nossos patrimônios, a comunidade, para ser mais propositivo, também mais assertivo naquilo que as necessidades e as pessoas precisam, com seus bens, com sua história, e é um orgulho muito grande poder fazer parte disso. O projeto é dividido em três etapas. Levantamento de informação, análise de dados e o projeto. Nessa primeira etapa consiste o levantamento de todas as informações da construção, quando foi construído e patologia do imóvel. A gente vem em grupo aqui, vem em campo, para analisar, perceber tudo o que está acontecendo, desenhar todo o imóvel, desenhar as patologias e juntar todos esses dados, para posteriormente fazer uma análise. Ao todo, três ruínas e dois locais de intervenção urbanística farão parte dos projetos de restauro, que os participantes terão três meses para desenvolver. Após esse tempo, os projetos vão virar um catálogo bilíngue e uma exposição. Esses produtos científicos serão apresentados em Paris, revelando os resultados das pesquisas e do trabalho prático desenvolvido. É um processo de cultura, de se fazer entender como é importante conservar o passado para as cidades históricas. Essa iniciativa não apenas fortalece os laços culturais e acadêmicos entre o Brasil e a França, mas também destaca a importância da preservação do patrimônio cultural e arquitetônico das cidades históricas, como Antonina. E saindo de Antonina, a gente vai saber para onde agora? Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, a gente descobriu, gente, um projeto social extremamente interessante, assim, que valoriza as crianças. É um projeto do Balé de Manguinhos, que oferece aula para as crianças das comunidades já há 10 anos. E é para lá que a gente vai agora com o Diego Estrela. Nas ruas do Complexo de Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, um projeto incrível transforma sonhos em passos de dança. Com mais de uma década de existência, o Balé Manguinhos oferece aulas gratuitas de balé clássico e outros estilos de dança, atendendo mais de 4 mil crianças e jovens da comunidade local e arredores, servindo, assim, como uma fonte de alegria e esperança que faz florescer talentos em um terreno árido marcado principalmente pelas desigualdades sociais. De certa forma, elas acreditam muito, né? Elas sonham demais. E aqui, isso daqui é muito latente. A gente vê no olhar, na vontade, na persistência dela. Eu acho que isso também me ensina muito e eu também consigo passar um pouco o que eu aprendi. Entre arabesques, saltos e piruetas, os jovens encontram no Balé de Manguinhos uma oportunidade preciosa de mudar a sua trajetória. É o caso da jovem bailarina Sara Xavier, que seguiu pelos caminhos da dança. Atualmente com 6 anos de projeto e com várias apresentações no currículo, ela relembra o tempo que ingressou no Balé de Manguinhos quando tinha apenas 12 anos. Eu lembro quando era bem lá no iniciozinho, sabe? Que não era aqui nessa sede e tudo mais. Era quando a gente fazia aula lá na Biblioteca Parque Manguinhos e aí vê a trajetória do balé, todo o crescimento que ele teve, assim, gratificante. Assim como Sara, outros alunos chegam ao projeto a cada semestre e desde pequenininhos já demonstram conhecimento, disciplina e, principalmente, amor pela dança. Gente, aqui eu tô no meio dessas lindezas, essas bailarinas, essas menininhas lindas que estão aqui, elas que têm a partir de 6 aninhos, essa turma aqui de bailarinas que começaram recentemente aqui no Balé de Manguinhos. Maria Brenda, o que você mais gosta quando você vem aqui dançar? Fazer espaguete. Oi? Fazer espaguete? Você consegue mostrar pra gente? Vai lá na câmera e mostra pra gente como é que é. E lá foi a pequena Maria Brenda mostrar o seu talento na frente das câmeras. Além das pequenas bailarinas, a turma de adolescentes também leva a sério as aulas de dança. Aparecem meninas muito talentosas, meninos muito talentosos, inclusive, ano passado, a gente teve o José, que ele passou pro Bolshoi, pra escola Bolshoi Brasil, lá em Santa Catarina. E, então, hoje nós temos um aluno que saiu daqui do Balé de Manguinhos e tá estudando numa das maiores, se não a maior escola de balé do mundo. Agora vamos falar de natureza e um assunto bastante sério e importante. Pra você ter uma ideia do que tá acontecendo com o mundo, desse bichinho aqui, da onça pintada, de acordo com a União Internacional de Conservação da Natureza, existem pouco mais de 250 onças pintadas na Mata Atlântica. Isso é muito sério. O número vem diminuindo assustadoramente. E a gente vai mostrar pra vocês um pouco do monitoramento que é feito em algumas regiões do Brasil, principalmente na Serra do Mar de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Símbolo da fauna brasileira, a onça pintada, corre sério risco de extinção. A União Internacional de Conservação da Natureza calcula que existam pouco mais de 250 animais restantes na Mata Atlântica. Ameaçados, esses felinos procuram refúgios nos pontos do bioma, que seguem preservados. Um deles é a Grande Reserva da Mata Atlântica, com 3 milhões de hectares de floresta, abrange a Serra do Mar Paulista, o litoral do Paraná e o norte de Santa Catarina. Desde 2018, pesquisadores do programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar monitoram as espécies que vivem entre a região de São Paulo e o Paraná. O monitoramento é feito com a ajuda de câmeras escondidas que são acionadas com sensor de movimento. Desde então, 11 onças já foram descobertas. Esse monitoramento é essencial para identificar os padrões de comportamento da espécie e possíveis ameaças para a preservação desses grandes felinos. Mão de Deus é incrível, né? Um animal desse absolutamente perfeito. A partir do momento que nós entendermos que nós só fazemos parte da natureza junto com eles, a matança acaba. Eu vou para um intervalo bem rápido e daqui a pouco a gente volta falando da saúde dos pequenos, principalmente da pele das nossas crianças. A gente volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! E a gente volta aqui porque a vida não para. A gente vai viajando pelo Brasil, Montes Claros, Minas Gerais, a cidade que é aniversariante do dia, está completando 167 anos de fundação. Então, um beijo muito grande para quem nos acompanha aí de Montes Claros, Minas Gerais, os nossos amigos mineiros e mineiras de todo o Brasil. Agora, eu quero falar com você que está aí do outro lado. A gente está numa época de frio, está esfriando bastante em várias regiões do Brasil, mudando a temperatura. Regiões que são tradicionalmente quentes e estão com temperaturas mais baixas e muita chuva também chegando, né? Então, isso é importante a gente saber. E olha, já quero falar com você que está aí nos assistindo, que está pensando na possibilidade de começar a cuidar da sua pele. Você sabe que tem muitas crianças, né? Que veem, se espelham nos pais, na mãe principalmente, no cuidado com a pele. E aí, a gente tem que ficar atento à questão do skincare, que é o cuidado com a pele, a limpeza da pele todos os dias. Será que as crianças também podem fazer skincare? Porque eles se baseiam muito nisso, né? Vem a mãe, vem o pai ali passando um sabonete no rosto, passando um hidratante, muitas vezes um ácidozinho. Então, a criança também tem interesse. O que é possível fazer na pele infantil? Será que é possível fazer alguma coisa? Eu vou conversar aqui com a doutora Mariana Marizon, que é especialista em dermatologia e além de ser médica integrativa da beleza. Tudo bem? Bem-vinda! Prazer te receber de novo por aqui. Me diz aí, esse hábito está afetando as crianças também? As crianças, elas têm muito isso, né? A gente vê, inclusive, na internet, nas redes sociais. As meninas, principalmente, fazem um videozinho de skincare, limpa daqui, limpa de lá. Tem necessidade? Alguma necessidade de limpar essa pele? Que importante trazer esse tema, né, Carla? Muito. Porque está muito em alta, né? E criança não usa skincare. Por quê? Por dois motivos. Um motivo está associado com a saúde da pele e um motivo está associado com a saúde emocional, que é extremamente importante também. A pele nossa, até os 15 anos, ela ainda está em formação. Então, eu estou formando a minha memória imunológica. As camadas da pele, elas são mais finas, até os 15 anos. E o que isso significa? Tudo que eu passo na minha pele, até essa idade, vai ser absorvido muito mais do que uma mulher adulta. Nossa! Então, a gente tem um grande risco de toxicidade daqueles produtos. E, sem contar que, pela memória imunológica não estar formada, essa criança pode fazer facilmente ali alergias. Então, é totalmente contraindicado skincare em crianças. Pelo motivo de saúde que eu expliquei agora, e também pelo motivo emocional, que eu acho importante falar rapidinho. A gente fala muito que as mulheres, hoje em dia, não aceitam os ciclos da vida, né? E fazem muitos procedimentos. Mas, se eu tenho hoje uma criança que faz um skincare, ela também não está aceitando o ciclo da vida. porque criança não precisa usar 3, 4 produtos ali pra pele. Concorda comigo? Não precisa de nada, né? Meu Deus, gente! A criança precisa brincar. Ela tem que estar preocupada com o estudo, ela tem que estar preocupada em brincar, né? Em cuidar ali dos laços familiares, né? Então, a gente percebe que uma etapa está sendo pulada. E qual vai ser a consequência disso pra essa criança lá no futuro, né, Carla? Nossa, isso é muito sério. É muito sério. E nós temos casos, né, eu, no meu próprio consultório, de crianças que chegam com queimadura de segundo grau pelo uso de ácidos. Crianças de 10 anos que não precisam, né? Importante falar também. Ali, entre 11 e 12 anos, a criança vai começar a ter acne. Só que ela precisa ir no médico. A mãe não pode ir, né, na farmácia e comprar um produto e começar a passar. Por quê? Tem que ver se a criança não tem alergia, se ela pode usar, se aquele ácido não é muito forte pro grau de espinha que ela tem na pele. Então, fazer tudo certo também evita que a criança tenha problemas, né? Gente, isso é muito sério. Quando a gente traz informação pra vocês, é pra que... Quando a gente traz esse tipo de assunto, é pra que você tenha poder de informação. E ter poder de informação é você saber que você vai ter que levar essa criança, esse pré-adolescente, no médico, num dermatologista, ou num especialista que possa ajudar. Não lá, na clínica de estética do meu bairro. Gente, por favor. É muito sério. É a saúde da pele dessa criança, né? E quando se trata, né, não só das meninas, mas dos meninos também, né, porque a gente percebe isso, que começa a surgir uma espinha aqui, uma espinha ali, já entra em desespero. Como é que eu vou fazer pra chegar na escola com essa espinha no queixo, no nariz? É aquele desespero geral. Mas faz parte da vida, faz parte da fase que eles estão vivendo, né? Faz parte do ciclo da vida. Exato. E é muito importante os pais terem essa sensibilidade de entender que aquele adolescente precisa ser tratado naquele momento, porque a acne afeta muito a autoestima daquele adolescente. Já é uma fase de muitas mudanças, né? A adolescência já é uma fase que gera muitas mudanças hormonais, mudanças corporais. Então, imagina, a autoestima vai ficar abalada. Então, não vamos esperar, né, ficar com cicatrizes de acne pra poder ajudar. Existem tratamentos seguros, prescritos por médicos e que é possível o adolescente não ter traumas ali naquela fase e ter uma pele saudável na vida adulta, sendo bem cuidada na adolescência. E receitinhas caseiras, doutora? Aquelas receitinhas, dizem, ah, me falam pra passar não sei o que no rosto, é pó de café, é creme misturado com açúcar, e essas receitinhas caseiras, o pepininho tá aqui pra gente mostrar pra vocês também, né? As crianças veem muito isso também, às vezes vem a mãe fazendo, o pai, e querem fazer. Quer dizer, me explica. Então, não há nenhum embasamento científico, né, de que funcione, né, esse tipo de receita caseira. Tem que tomar cuidado pra não causar alergia também, né? O pó de café, ele vai ressecar bastante a pele, então, não é recomendado, se a criança já tem uma pele mais sequinha, fazer isso, porque o pessoal fala que seca espinha, né? Exatamente. Daí seca tudo, né? Não é só espinha que vai secar a pele inteira. Exatamente. Então, a melhor opção é sempre optar por um tratamento bem direcionado e bem prescrito, né? Certo. Agora, pra quem tem casa assistindo a gente e tem criança nessa fase de idade, o que que é o melhor? Por exemplo, as meninas, elas gostam muito de usar maquiagem, né? Maquiagem que, às vezes, é da própria mãe, mas lembrando que tem muitas maquiagens que contêm ácidos, né, nessas maquiagens. Então, tem que cuidar. Você acabou de dizer que a pele infantil absorve muito mais rápido tudo o que é passado nela, né? Então, tem que ter esse cuidado. Se a criança gosta de usar maquiagem, comprar um produto pra criança, preferencialmente, né, doutora? Não é muito recomendado maquiagem em crianças pelo mesmo motivo dos produtos de beleza, né? Como você disse, tem vários ativos, né, nessas composições mesmo. Então, um pó, um rímel, um blush, né? A gente tem que tomar cuidado justamente por entender que a pele da criança é mais sensível e mais suscetível a ter alergia. Então, assim, se a criança gosta muito, seria interessante entender, né, por que ela quer tanto fazer essa maquiagem que a menina se espelha na mãe, né, Carla? Exato. Então, a gente tem que tentar entender ali por que tanto isso. Será que a mãe também não tá fugindo ali um pouquinho da normalidade? Exagerando na dose, né? E a criança sempre entender, né, que os adultos podem fazer coisas que as crianças não podem. Então, é importante deixar isso sempre muito claro. Não é recomendado. Mas, né, uma situação ou outra que a criança queira muito, existem maquiagens hipoalergênicas, igual existe esmalte hipoalergênico, né? Eu sempre oriento, por exemplo, ah, é carnaval, vai fazer uma maquiagem mais diferente. Tem que tomar cuidado. As alergias aumentam muito na época do carnaval, Carla, justamente porque as crianças vão usar mais as tintas de cabelo, vão usar mais o lápis, os brilhos. E daí vão brincar, vai suar, vai pro olho, vai pra boca, vai pro nariz e daí começa toda essa questão da alergia, né? Perfeito. Então, tá aí. Dicas ótimas, né, da doutora Mari pra você que tá aí em casa nos assistindo. Bem, doutora, então, pra quem tá em casa, então, criança tem que ser criança, maquiagem zero nos pequenos. Existe, nessa época do ano, a questão das crianças ficarem lambendo o lábio inferior, porque resseca por conta do frio, por conta do vento, ficam ali. O tempo todo passando a língua no lábio e começa a rachar esse lábio. Tem algo que a gente possa fazer pra ajudar? Com certeza. Primeiro, tentar explicar que é um hábito ruim. A saliva, ela tem uma certa acidez, né? Então, em contato contínuo ali com a pele, ela vai, de fato, causar uma alergia mesmo. E hidratar, aumentar a hidratação. A nossa pele vai ficar mais seca no inverno. Nós sabemos que a própria estação já causa isso. E também a gente tem uma tendência a tomar banhos mais quentes. Isso também vai ressecar a nossa pele. Então, aumentar a hidratação. Então, se eu puder resumir aqui, o que seria um skincare pra crianças, né? Protetor solar, quando exposição solar, ou seja, vai jogar o ar livre, vai pra praia, obviamente, tem que passar protetor solar infantil, né? Já que tem cuidado pra não arder os olhos, enfim, que já são menos irritantes. E a hidratação. Tem crianças que têm pele muito seca. Então, o hidratante, o creme hidratante, ele vai ajudar muito também que a criança tenha alergia. Porque a pele muito seca vai causar alergia, vai causar coceira. E isso tende a piorar agora no mês do inverno também. Já que a gente tá falando do inverno, eu vou te convidar pra gente assistir uma reportagem especial. Topa? Com certeza. Vamos lá. Vamos viajar pra Minas Gerais? História, gente. O do Cachecol, ele mesmo, que faz parte aí da roupa do inverno, né? Faz parte do guarda-roupa do inverno. A gente vai dar uma olhadinha nessa reportagem especial direto de Minas, com Michele Pacheco. É só o frio chegar e os cachecóis ganham destaque nas ruas. Os registros mais antigos do uso desse tipo de acessório são da Roma Antiga e não tem nada a ver com agasalhos. Pelo contrário. Os soldados molhavam tiras de tecido e enrolavam no pescoço para se refrescar durante a marcha por locais muito quentes. A ideia chamou a atenção de homens de outras classes sociais e também das mulheres e virou moda. Ao longo dos séculos, os materiais usados e a finalidade do cachecol mudaram bastante. A versatilidade é um dos principais atrativos do cachecol. Quem vai preferir dar nós, interessantes, quem vai querer se esconder mesmo. Inclusive, franceses usam, às vezes, só o nariz aparecendo. Tem a maneira de usar que você pode colocar o cachecol na cabeça ou só simplesmente jogar pelos ombros. Ele pode ser ponto de cor no seu look. Ele pode ser, mostrar sua criatividade com estampas divertidas ou também todo o seu estilo clássico, né? Se você prefere só cores neutras, com franjas, sem franjas. São infinitas possibilidades para você usar o cachecol. Para este inverno, Ana Paula tem algumas dicas. O Max Cachecol. O cachecol está bem grande, bem comprido, com franjas grandes, ele vem no formato, mas parece tipo uma pelúcia bem grande, com cores vibrantes, o clássico, o xadrez, mas também ele veio colorido. A tendência está aí o vermelho, uma cor bem importante nesse inverno. E ele veio no cachecol também. E dá uma elegância, né? A mulher fica muito mais bonita, o homem também fica muito bonito de cachecol, mas tem que ter alguns cuidados também, né? Exatamente. Dá aquele toque no look, um cachecol, só que ele vai numa região bem próxima aqui do nariz. Então, por exemplo, quem tem rinite, dependendo do tecido do cachecol, pode ativar ali aquela alergiazinha. Então, a maioria é de lã agora, né? Justamente para ser usado no inverno. É mais quentinho, né? É mais quentinho. E a orientação é sempre estar lavando esse cachecol antes, né? Cuidar sempre com a sepsia ali, para ficar bem lavadinho. E se você está vendo que colocou, ficou vermelho, ou coçou a região, realmente vai ter que evitar aquele tecido. E tem também os de algodão, que não são tão quentinhos, mas a gente tem uma variedade imensa, né? O algodão é amigo da saúde, né? A roupa de algodão é menos alérgica, digamos assim, né? Doutora, muitíssimo obrigada, viu, pela tua presença aqui. Um prazer te receber de novo, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. E agora a gente vai falar de tecnologia. Você já imaginou você poder conversar com um robô que entende reações e emoções? Uau! Tem uma startup que está criando exatamente os robôs sociáveis. E quem foi lá conferir toda essa história para a gente, traz essas informações, é o nosso repórter Lucas Marconsoni. Eles estão por todos os lugares. Vejo bem melhor com esse olho. Que bom ter meu olho esquerdo de volta. Máquinas que conseguem andar e carregar coisas. Poxa, com licença. Cada vez mais empresas estão utilizando máquinas inteligentes para fazer tarefas maçantes e reduzir erros. Na vanguarda da inovação tecnológica no Brasil, a Human Robotics, uma startup de Curitiba, tem transformado o setor de atendimento presencial com robôs sociais e personalizáveis. Fundada em 2017, a empresa é pioneira no desenvolvimento de soluções que combinam robótica avançada e inteligência artificial, para melhorar a eficiência e qualidade do serviço em diversos setores. É uma plataforma muito genérica que a gente pode configurar para funcionar em hospitais, em showroom, em museu, em supermercado, para receber pessoas, dar informações e levar a pessoa até um local. Então, dentro do mercado, eu posso perguntar para o robô onde fica o arroz, ele vai saber onde fica e ele me leva até lá. E olha, aqui os robôs não são meras máquinas. Eles são equipados com a inteligência artificial capaz de reconhecer, interagir e prestar um atendimento personalizado. Olá, Lucas. É um prazer receber a TV Evangelizar. Robius, como é que você pode me ajudar? Lucas, eu sou uma solução de autoatendimento inteligente e humanizado. Eu posso trabalhar no varejo, na indústria e entretenimento. Os robôs da empresa podem navegar em ambientes dinâmicos, evitando obstáculos e interagindo de forma segura e eficiente com o público. Traz uma aceitação muito interessante a partir do momento que a pessoa entende que o robô, às vezes, sabe mais do que as pessoas. Porque a gente treina uma IA com todos esses dados, então a gente consegue dar muitos dados, números, dados técnicos, características, que o robô consegue responder de forma muito simples. Um abraço para a TV Evangelizar. E muitas vezes a gente acha, né, ali na reportagem de indivíduos, que os robôs podem ser de diversas maneiras. Você já recebeu alguma ligação no telefone? Oi, gostaria de falar com e dizem o seu nome ou o nome de alguém que você conhece? Então, isso já é um robô. Já é inteligência artificial trabalhando a serviço aí das operadoras de telefonia, de bancos e outras tantas. Então, a tecnologia, ela faz parte da nossa vida, ela está na nossa vida todos os dias. E a gente finaliza o programa por aqui falando exatamente isso. Ela é muito importante para dar sequência à nossa vida nesse mundo. Mas é tão importante a gente também fazer por nós, né? A gente perceber o quanto é importante a gente pensar na nossa vida, pensar no nosso bem-estar, mas olhar para o outro também. E é com essa mensagem que eu quero encerrar o programa de hoje, né? Fazendo com que a gente comece a repensar as nossas atitudes, como você enxerga o outro, se colocar no lugar de outras pessoas também, para poder entender que todo mundo precisa de auxílio. Às vezes a gente enxerga só os nossos problemas e não enxerga o problema do outro. E às vezes o outro não é um vizinho, não é um amigo, é a pessoa que está dentro da tua casa. Então eu te convido a olhar para o outro, a sentir essas emoções também do outro. E muitas vezes a gente fala tanto, mas a gente também tem que ser ouvido, viu? Mais ouvido do que boca. Fico por aqui. Um beijo no seu coração. Uma semana linda e abençoada. Um dia esplêndido. E fique agora com a nossa programação. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri